Os dados mais atualizados mostram que foram quatro mortos nessa situação de confronto que nós tivemos nos Estados Unidos, uma situação absurda que levou, inclusive, a casos irônicos como a Venezuela preocupada com essa situação que foi vista nos Estados Unidos. Não é que é a maior democracia, a maior representatividade de democracia que nós temos pelo mundo. E nós vamos conversar sobre essa situação agora com o Emanuel Pessoa, que é advogado especialista em política econômica internacional. Doutor Emanuel, boa tarde. Boa tarde, tudo bom? Prazer estar aqui. Bom, doutor Emanuel, vamos falar dessa situação toda, porque, por um lado, os congressistas pedem que pense e convoque a 25ª emenda. Há discussões se Trump pode ainda tentar impedir a posse de Biden. Por outro lado, se discute a possibilidade de um impeachment de Trump por ele ser responsável por essa mobilização toda. Eu queria saber, no plano do direito, como é que o senhor avalia as condições hoje dos Estados Unidos? Vamos deixar algumas coisas bastante claras, que são importantes até para esclarecer a audiência nesse tema importante. Afinal de contas, por mais que a gente viva no Brasil, a gente sabe que tudo que acontece nos Estados Unidos tem grande repercussão no nosso dia a dia, nos investimentos, no preço dos alimentos, até na nossa maneira de trabalhar. O primeiro ponto é que dificilmente haveria tempo hábil para se promover um novo impeachment do Donald Trump. Teria que haver um esforço superpartidário muito grande para que se conseguisse aprovar esse impeachment nos 13 dias restantes da presidência dele. Então, efetivamente, eu acho que essa é uma opção que não é factível. Até porque a gente precisa entender que o Partido Republicano está com a sua sorte eleitoral muito amarrada ao Donald Trump. Afinal de contas, ele foi, com exceção do Joe Biden agora, ele foi o americano mais votado da história nessa eleição. Então, ele é um cabo eleitoral tanto para o bem quanto para o mal. Então, acho muito difícil que os democratas conseguissem a maioria recrutando votos junto aos republicanos. Segundo ponto, quanto à 25ª emenda, ela é a emenda que diz que o vice-presidente, junto com o gabinete, lá eles não chamam ministério, chamam gabinete, isso é uma reminiscência da colonização britânica, o vice-presidente junto com o gabinete, eles podem invocar a incapacidade do presidente e a decretando o vice-presidente assume como presidente em exercício. Isso também é muito difícil de acontecer, considerando que faltam apenas 13 dias para o final do mandato do Donald Trump e que o Mike Pence é republicano. Então, ele ainda tem uma carreira política pela frente e dificilmente ele iria querer enfrentar a fúria dos eleitores do Donald Trump. Afinal de contas, ele não vai conseguir votos juntos dos democratas, então ele também não vai querer irritar a base republicana. Por fim, quanto à responsabilização do presidente Donald Trump, existem aí questões a serem avaliadas que são tênues. A primeira delas é o quanto ele pode ser efetivamente considerado responsável pelas mortes e pela invasão. Existe uma diferença de ele dizer para as pessoas protestarem e as pessoas fazerem a invasão. É lógico que existe um nexo de causalidade direto que pode ser inferido do ponto de vista razoável, mas daí para isso ser suficiente para uma condenação criminal vai a uma distância mais longa. Agora, houve críticas, inclusive, de integrantes do próprio Partido Republicano pela forma como o Trump vem lidando com essa situação ao não reconhecer a vitória de Biden e, ainda que indiretamente, estimular esse tipo de reação e de manifestação que nós tivemos ontem, que é uma situação praticamente inédita nos Estados Unidos, que não se esperava. Se houver algum problema ainda relacionado à posse de Biden, a gente fica imaginando aquela cena da transferência do cargo, né? Olha, rigorosamente não vai haver nenhum problema com a transferência do poder para o Joe Biden, porque o Congresso americano, que certifica a vitória no colégio eleitoral, vai certificar, está certificando a vitória do Joe Biden, então ele vai assumir o poder. O que resta saber se o Donald Trump vai estar presente na cerimônia ou não, porque nada impede que ele não compareça à cerimônia. Isso já aconteceu no passado nos Estados Unidos, já houve presidente americano, que não compareceu à transferência, à sucessão, para o próximo presidente. Então, nada impede que ele simplesmente não compareça. Mas, efetivamente, o Trump joga para o futuro duas coisas. Primeiro, ao reforçar a narrativa dele, ele vai manter um grande capital político eleitoral para caso ele queira retornar em 2024, ou para ele se tornar o grande cabo eleitoral do lado conservador americano nas próximas eleições presidenciais. Então, há que se entender que boa parte desse movimento que ele faz não é só uma esperança de que ele vai conseguir reverter o resultado eleitoral. Ele já sabe que não vai conseguir. Mas ele tenta manter o capital político dele, ele tenta manter a fidelização de um grande número de eleitores americanos, até mesmo porque assim ele se mantém relevante. E se ele quiser, eventualmente, com esses banimentos que ele tem recebido do Twitter, do Facebook, do Instagram, se ele quiser, eventualmente, criar uma nova rede social, ele vai ter dezenas de milhões de pessoas ávidas a participarem junto com ele. Exatamente. Mas cria uma situação de insegurança que é desfavorável para o próprio país, mesmo que Biden agora tenha conseguido a maioria na Câmara e no Senado, que houve a conclusão do segundo turno na Georgia, fica uma situação de instabilidade política que acaba atrapalhando. A gente está acostumado que há mais de 200 anos os Estados Unidos são uma espécie de exemplo para o mundo, principalmente o mundo ocidental, o que diz respeito a transições pacíficas de poder, a sucessão de governos por meios democráticos, ao exercício do poder pelo povo, a forma pacífica com que as coisas, com exceção, claro, da guerra de secessão, se desenrola normalmente no plano interno dos Estados Unidos. Então, por isso que é muito chocante para a maioria das pessoas ver essas cenas do Capitólio sendo invadido, porque isso é o que você normalmente espera que aconteça em países de terceiro mundo, em países de terceiro mundo convalados por guerras civis, por polarizações políticas extremas. Mas não é o que se espera dos Estados Unidos, até porque, veja bem o quanto nós assistimos filmes americanos, lemos filmes americanos, vemos séries americanas, e lá existe toda essa questão de se tentar passar uma espécie de superioridade moral das instituições do país. Então, isso torna extremamente chocante para as pessoas o que acontece nos Estados Unidos e faz, inclusive, com que algumas pessoas muito inflamadamente digam que foi uma tentativa de golpe de Estado. Aquilo não pode configurar como uma tentativa de golpe de Estado porque efetivamente não teria a menor possibilidade, a menor chance, nenhum alcance orgânico, não existe um apoio efetivamente organizado de grupos armados. O que a gente tem ali é uma insurreição ou uma sedição. Então, para todo mundo, ficou pelo menos claro uma coisa. Os Estados Unidos, por mais que tenham a sua tradição, podem padecer dos mesmos problemas que todos os outros países, o que faz com que a gente tenha que ser mais alerta e mais vigilante sobre a necessidade de como é que nós garantimos que as nossas instituições funcionem bem. Inclusive, ontem nós vimos vários alertas quanto à possibilidade disso acontecer aqui no Brasil, e o próprio presidente Bolsonaro colocou que se não tivermos voto impresso nas próximas eleições, podemos repetir essa situação porque ele acredita em fraude nas eleições nos Estados Unidos. Olha, eu efetivamente te digo o seguinte, aqui no Brasil a gente tem muitas cenas parecidas com aquelas em várias situações. Situações de protesto, não de uma invasão generalizada, mas de pessoas entrando em brigas com a polícia, em manifestações que enrompem violência. Então, acontecer aquilo no Brasil em 2022 é uma coisa que é meio que esperado. O que não se deseja é que chegue-se a um ponto em que você esteja invadindo o Palácio do Planalto, em que você esteja tomando o Congresso com pessoas armadas, sejam com pedras, com paus ou com revólveres. O que não se espera é que no Brasil grupos tentem impor a vontade de um derrotado eleitoral por meio da força. Seja esse derrotado eleitoral do lado do presidente, do lado oposto ao presidente ou de um terceiro lado que ninguém conhece. Então, as paixões políticas hoje são muito acirradas porque nós temos uma forte polarização. As pessoas cada vez mais participam do processo político não apenas baseadas nos seus interesses econômicos, mas também nos seus interesses e valores morais, que fazem as pessoas efetivamente disputarem com muito mais afinco e com muito mais, como é que eu posso dizer, mais a pele no jogo quando ela está disputando a supremacia dos seus valores morais. Então, o que a gente espera é que as instituições brasileiras resistam e que em 2022 ganhe quem ganhar, não importa se vai ser o presidente que seja reeleito ou uma pessoa de outro campo, que se respeite as regras e que o derrotado tente de novo o seu campo nos outros quatro anos, faz parte do jogo. Então, aceitar as regras do jogo é essencial para que o jogo continue sendo bem jogado. É o que nós chamamos que o Palácio do Planalto não emitiu qualquer manifestação oficial a respeito da invasão de ontem no Capitólio, diferente de vários outros países que emitiram uma nota criticando, questionando essa situação que foi colocada. O Ministério das Relações Exteriores também não se manifestou publicamente. E aí o presidente Bolsonaro, hoje, conversando com apoiadores, ele disse que o pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente, qual foi o problema? A causa dessa crise toda? Falta de confiança no voto. Então, lá o pessoal votou e potencializar o voto pelos Correios por causa da tal pandemia. E houve gente lá que votou três, quatro vezes, mortos votaram. Foi uma festa lá. Ninguém pôde negar isso daí, disse o presidente. E aí ele falou do Brasil, dos riscos relacionados. Já não temos voto impresso. Agora, lá nos Estados Unidos, todo voto é manual, é contado. Aqui a gente tem as urnas eletrônicas. Então, se cria uma narrativa que coloque em dúvida o sistema eleitoral. Isso aconteceu com o Trump nos Estados Unidos, antes mesmo das eleições, mas lá eles têm um sistema muito diferente do adotado aqui no Brasil. E o presidente Bolsonaro, desde as eleições, na qual, inclusive, ele foi eleito, ele questiona o sistema. Olha, eu vou te dizer que eu tenho duas opiniões sobre o tema. Eu tenho uma opinião institucional, como jurista, e eu tenho uma opinião pessoal. A minha opinião pessoal, ela é muito clara. Eu acredito que o voto eletrônico, ele deve ser acompanhado do voto impresso. Que, afinal de contas, as principais democracias do mundo, os países tecnologicamente mais avançados, eles ainda utilizam o voto impresso de alguma maneira. E as nossas urnas eletrônicas, elas não são infalíveis. Então, efetivamente, seria bom a gente ter alguma forma de poder rastrear aí esses votos no caso de haver um indício real de fraude. Essa é a minha opinião pessoal e particular. Quanto à minha opinião como jurista, eu diria que seria preciso, primeiro, que se apresentassem evidências de que a urna eletrônica brasileira é fraudável, para que aí sim a gente abandonasse o sistema de votação eletrônico. Porque, afinal de contas, existe um custo financeiro muito alto de mudar o processo de votação. E temos que lembrar que as pessoas já estão acostumadas há bastante tempo, desde os anos 90, que a gente vem com a eleição por urna eletrônica. Então, se por um lado eu sou favorável à votação de papel, por outro eu entendo todas as vantagens da votação eletrônica. O caso americano deixou-se muito claro que não houve uma comprovação de uma fraude em larga escala que fosse capaz de alterar o resultado do processo eleitoral. É provável que tenha havido alguns casos de votação irregulares. Mas, conforme diversas e diversas apurações, conforme decidido em mais de 60 processos judiciais, não havia evidências suficientes de que as eventuais falhas do processo de votação fossem suficientes para alterar o resultado da eleição presidencial americana. É isso. Ouvimos Emmanuel Pessoa, que é advogado especialista em política econômica internacional. Doutor Emmanuel, muito obrigada. Uma boa tarde. Eu que agradeço. Boa tarde. Fica com Deus.